Item 7, processo 4.8.522.60.2014.19. Resultado da audiência pública número 28 de 2014, instituída com vícias a colher subsídios e informações para o aprimoramento da regulamentação sobre a caracterização na carga e do sistema elétrico de que trata o módulo 2 dos procedimentos de distribuição de energia do Sistema Elétrico Nacional. Diretor relator, doutor José de Rosa. No item 35 da Agenda Regulatória Indicativa da ANEL para o BN 2014-2015, consta a atividade aprimorar a regulamentação da campanha de medidas de que trata o módulo 2 do PRODISTE. A agenda previa abertura de AP no primeiro semestre de 2014 e, para o seu cumprimento, a SRD emitiu em 18 de junho de 2014, a nota técnico número 63, contendo a proposta de aprimoramento da regulamentação sobre a caracterização da carga e do sistema elétrico das distribuidoras. E tal nota foi submetida à audiência pública número 28 de 2014. E a audiência pública foi instaurada por meio de intercâmbio documental com período para envio de contribuições compreendido em 27 de junho a 11 de agosto de 2014. Ao todo foram recebidas contribuições de seis agentes e de um consultor, as quais foram analisadas pela SRD na nota técnico 93 de 7 de 10 de 14. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado de audiência pública que buscava alteração do módulo 2 do PRODISTE. A matéria tem fundamento no artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427. Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. No processo de definição das tarifas de referência, é necessário o conhecimento do comportamento da carga e do carregamento das redes nos diversos subgrupos tarifários, o que implica na coleta de dados de medição por meio de campanhas de medidas e posterior análise para a construção das tipologias, curvas de carga. A atual regulamentação sobre o tempo foi fundamentada em definições introduzidas na década de 80 e consolidadas no PRODISTE, razão pela qual a proposição de aperfeiçoamento é de suma importância necessária após a sua aplicação de três ciclos de revisões tarifárias. Portanto, o momento é oportuno para a sua aplicação nas próximas revisões tarifárias. E, nesse sentido, instaurou-se a AP nº 28. Tinha apresentação, não tinha? Ah, perdão. Tem uma apresentação da área técnica. Acho que é oportuno fazer. Eu peço desculpa aí a área técnica, tá? Vou voltar. Ainda bem que eu só li um pedacinho. Interrompemos aí a fundamentação. A apresentação tem. Boa tarde. Bom, o processo, esse processo sobre caracterização da carga e do sistema elétrico, ele é, então, para, é um processo que é importante em vários processos aqui da agência, mas, com destaque, é o processo de revisão tarifária. O que é a caracterização da carga e do sistema elétrico? consiste em identificar, qualificar e quantificar o comportamento da demanda de diversos consumidores e de diversos pontos do sistema de distribuição. Então, a distribuidora, ela instala medidores em diversos pontos do sistema e também nos consumidores, para se fazer, levantar a curva de carga, a curva de demanda desses pontos de medição. É um processo bastante complicado, porque tem equipes em campo, tem que instalar medidores, tem que deixar um tempo lá os medidores instalados, depois tem que coletar as informações, analisar as informações. Então, de posse dessas medições, se faz um estudo, uma análise, para se definir as tipologias. O que são as tipologias? são as curvas de cargas típicas de comportamento dos consumidores e do sistema elétrico de distribuição. Bom, então, de posse desse resultado das medições e também das tipologias, essa informação, ela é uma das informações empregadas para se calcular as tarifas de referência. Com as tarifas de referência, a SRT conduz esse processo das tarifas de referência e com as tarifas de referência e os custos, que são as receitas regulatórias, que é a CRE que apura isso, se calcula as tarifas de aplicação e base econômica, que são as tarifas finais para os consumidores. Esse processo de campanha, também chamado de campanha de medidas, a distribuidora tem que fazer isso, geralmente ela começa em torno de dois anos antes da revisão tarifária e aproximadamente seis meses, 170 dias, ela tem que enviar isso para a ANEL, para que a ANEL analise e calcule as tarifas de referência. Só que essas informações da campanha de medidas, da caracterização da carga do sistema elétrico, ela tem outras utilidades também aqui na agência, além do cálculo de tarifas. Ela também é empregada para cálculo de perdas técnicas, também para o cálculo da taxa de fiscalização, a TFSE, e também para monitoramento do mercado da distribuidora, entre outras aplicações. Isso do ponto de vista do regulador. Do ponto de vista da distribuidora, tem outras aplicações. Essas medições servem também para subsidiar o seu planejamento, tanto da operação como também da expansão, e também para direcionar programas de eficiência energética. Falando um pouco sobre o histórico das campanhas de medidas, as primeiras campanhas surgiram na década de 80. Essas campanhas, elas foram testes no Brasil, foi uma campanha bastante ampla na década de 80. Em 1999, com a publicação da resolução 286, onde estabelecia-se a TUSD, então a metodologia que na época se dizia para se calcular a TUSD, precisava de uma metodologia. E essa metodologia foi fundamentada em campanha de medidas, nesse processo de caritação da carga. Em 2008 foi publicado o PRODIST, e em 2009 aprovou-se a revisão do PRODIST, a resolução 395, onde traz também alguns aspectos sobre esse processo da campanha de medidas. Em 2011, foi publicado o submódulo 7.2 do PRODIST, que também traz o cálculo da tarifa de referência, o resultado da campanha, ela é empregada para o cálculo da tarifa de referência, então isso aí é tratado no PRODIST. E, por fim, em 2013, esse assunto da campanha de medidas, que começou lá na década de 80, com conceitos definidos na década de 80, esses conceitos, eles foram, eles têm 20 anos, então se viu a necessidade de fazer uma revisão nessas definições, nesse processo de campanha de medidas. Então, a ANEL contratou uma consultoria especializada nesse assunto, essa consultoria entregou um relatório em torno de 700 páginas para a gente analisar sobre esse assunto. Nós consolidamos a proposta e também usamos a experiência da ANEL sobre o assunto e fizemos uma proposta que foi submetida à audiência pública nº 28. E também esse estudo, esse aperfeiçoamento do regulamento, também foi previsto na agenda regulatória. E, por fim, foi aberta a audiência pública nº 28. Bom, a proposta que foi colocada em audiência, nós usamos, empregamos alguns objetivos, como organização do regulamento, uma simplicidade maior do regulamento, clareza do regulamento, redução de custos e benefícios desse processo. Com essa proposta que foi colocada em submetida em AP, ela teve 38 contribuições, divididas, como está exposto aqui no slide, seis contribuições sobre transição do regulamento, onde foram seis aceitas. sobre estratificação, teve 15 contribuições, uma aceita, três parcialmente aceitas, e outros temas, teve 17 contribuições, sendo duas parcialmente aceitas. Teve também algumas contribuições que foram, não se aplica, que foram contribuições que se concordam com a proposta da ANEL. Bom, dos resultados da audiência, da audiência pública, das contribuições, da consultoria e também da experiência da ANEL, então, a área técnica entende que a proposta de aprimoramento tem que visar esses pontos aqui, que são os principais, que é que todas as constitucionárias de distribuição têm que realizar a campanha de medidas. No terceiro ciclo, as distribuidoras que não tinham redes acima de 25KV não eram obrigadas a realizar a campanha. Entendemos que, para as próximas revisões tarifárias, todas as constitucionárias de distribuição devem realizar a campanha de medidas. Sobre a estratificação, o processo de medição, ele é amostral. Então, se usa a teoria de amostragem, e dentro da teoria de amostragem, tem a estratificação do mercado para se fazer essa medição e definir as amostras. Então, o regulamento traz lá como tem que ser feita essa estratificação. Então, a proposta é melhorar, fazer algumas alterações na estratificação para as unidades consumidoras. Essa é uma das propostas. De forma a reduzir custos e tornar também mais atualizado. Um outro ponto também é a proposição de uma estratificação simplificada para pequenas distribuidoras. Então, distribuidores que não operam ativos acima de 44KV, nós entendemos que pode se adotar uma estratificação simplificada para reduzir custos. E tem alguns casos, isso aí ao longo de ciclos passados, por experiência da agência, tem alguns casos particulares de subgrupo tarifário ou classe de consumo que a estratificação pode ser diferenciada porque tem uma representatividade muito pequena de mercado. Então, em alguns casos específicos, a gente está propondo à distribuidora ela poder propor algumas estratificações diferenciadas desde que se submeta à agência e a gente concorda com essa estratificação diferenciada para esse caso de pequena representatividade de mercado. E também a gente propõe a estratificação para demais acessantes, que no caso seria outras distribuidoras e permissionárias. E, por fim, a transição do regulamento, a gente está propondo um novo regulamento, porém, tem algumas distribuidoras que têm revisão no próximo ano que já estão com a campanha em andamento. Então, qual regulamento ela deve observar? O que está sendo proposto ou o vigente? Então, nós entendemos que em 2015 fique opcional a distribuidora escola se ela quer adotar o vigente ou a nova regulamentação e a partir de 2016 quem tiver revisão a partir de 2016 tem que ser obrigatório a observância no novo regulamento. Bom, aqui só um exemplo da alteração que a gente está propondo. Então, a estratificação na hora que faz esse processo de amostragem, definir as amostras, no caso de consumidores, aqui tem média tensão ela é dividida os consumidores atendidos em média tensão é dividido entre faixa de demanda e da baixa tensão faixa de energia. Hoje, o BT que é dividido por faixa de energia ela ainda é dividida por classes de consumo residencial, rural, industrial, comercial e uma caixinha que é o sistema subterrâneo que dá uma classe é só atentimento em sistema subterrâneo. Então, as alterações que a gente está propondo essa caixinha comercial a gente está abrindo ela e o sistema subterrâneo a gente está passando para uma estratificação similar ao média tensão. Então, ficaria dessa forma aqui. E o último ali teria uma caixinha um serviço público que sairia daquela caixinha comercial e ficaria numa caixinha à parte. E, por fim, como o processo de campanha de vendas é um processo muito longo, cheio de detalhes, a SRD está propondo publicar até o final do ano um manual para a orientação desse processo, onde tem a padronização das informações que tem que ser encaminhada para o anel, algumas orientações, algumas boas práticas e alguns cuidados que tem que ter na campanha de forma que as distribuidoras façam isso de uma forma bem sucedida. Era isso. Muito obrigado. Bom, agora sim, retomando. Então, eu vou já para o item 8, porque os dois primeiros já li, para não tomar o tempo dos senhores. E, nesse sentido, instaurou-se a audiência para o 28, propondo, como principais aprimoramento a reorganização do regulamento, a abertoridade e realização de campanhas e medidas para todas os funcionários de distribuição, a alteração nas estratificações para as unidades consumidoras e a adoção do manual de orientação do processo de caracterização da carga do sistema elétrico. E aí, conforme mencionado, foram recebidas as contribuições de seis agentes e de um consumidor e foi definido, dividido a seguinte tema. Foram 38 no total de contribuições, mais de seis agentes e um consumidor. Então, sete foram aceitas, cinco foram parcialmente aceitas, 17 não foram aceitas e nove não foram classificadas como não se aplica, visto que estão aderentes, não estão aderentes à proposta da ANEL. E dentre as principais mudanças em relação à proposta da AP, destaque-se a regra de transição para vigência do novo regulamento e faça o prazo necessário para as distribuidoras adequarem seus processos. Os aperfeiçoamentos do produto referente à campanha devem ser opcionais para aquelas distribuidoras que passarão por revisão tarifária no ano 2015 e obrigatória para aquelas que terão a revisão a partir do ano 16. Isso, 15 por causa do tempo, né? Ressalta-se que para as distribuidoras com revisão em 2015 não será permitida a adoção parcial das regras, ou seja, a distribuidora deverá adotar integralmente a regulamentação vigente. Revisão 4, módulo 2, aprovada pela 5A3, uma nova regulamentação a ser aprovada. Outro ponto relevante que foi inserido no regulamento é a inclusão da estratificação específica para os demais acessantes, tais como a condicionária e permissionária. Também destaque-se a possibilidade das condicionárias de distribuição propor estratificações diferenciadas para os casos em que um subgrufo tarifário ou classe de consumo apresente número pouco expressivo de unidades de consumidores e pequena representatividade de mercado. Entretanto, a condicionária terá que submeter à aprovação da NEL tal proposição, observando um prazo de 15 meses anterior à sua revisão tarifária, pois as solicitações posteriores não serão aceitas. Recebida a solicitação, a SRD fará avaliação em até 30 dias. Em linha geral, as alterações propostas buscam trazer maior eficiência ao processo, tanto no custo para as distribuidoras, na amostragem dos pontos de medição, como no uso das informações pela NEL, para o cálculo da estrutura tarifária, das perdas técnicas e do monitoramento do mercado. Ademais, visam facilitar o entendimento do regulamento pelos agentes e consultores e também incentivar as distribuidoras a adotarem os resultados da campanha de medida em outros processos, como no planejamento e operação do sistema de distribuição. E, por fim, vale destacar que os aperfeiçoamentos no processo de caracterização da carga e do sistema refletem alterações no módulo 2 e 6 do Prodice e também na resolução normativa 395. É importante dizer que utilizar essas campanhas de medida em outras atividades da empresa para não ficar caracterizado que fez uma campanha de medida apenas para atender a NEL. Não é isso. Eu acho que é bem oportuno isso aí, frisar que eles podem utilizar para planejamento e operação do sistema. Diante do exposto do que consta do processo, voto pela aprovação da resolução normativa na forma de minuto anexo que altera o artigo 4º da resolução normativa 395 de 15 de 2009 e aprova as revisões do módulo 2 e 6 do Prodice. É o voto. Em discussão. Quero só parabenizar a área técnica por ter desenvolvido conforme estava previsto na agenda regulatória esse aprimoramento da regulamentação no que diz respeito à campanha de medidas que tratam o módulo 2 do Prodice e parabenizar o Wesley pela apresentação que promoveu aqui que foi muito didática e esclarecedora. Bem, a minha dúvida de alguma forma já foi explicada mas ainda tenho uma dúvida se de fato não dá para usar para 2015 isso tem uma questão do tempo mas a primeira revisão é lá em abril né? Em abril ele não vai usar essa metodologia ele vai usar é existente é existente mas eu digo aí de fato esse tempo é curto para fazer toda a campanha com 170 dias ele tem que mandar praticamente seis meses ele tinha que mandar para cá e abril abril quatro com dois já deu outubro já praticamente teria que mandar agora começo meado de novembro não dá tempo né? É melhor é melhor deixar uniformizar nos 2015 não exigir ele fica a opção dele se ele conseguir e a partir de 2016 aí é obrigatório isso ok? Em votação eu eu voto com o relator também voto com o relator eu voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução normativa que altera o artigo 4º da resolução normativa 395 de 15 de dezembro 2009 e aprova as revisões então dos módulos 2 e 6 do PRODIST próximo com o relator com o relator com o relator e o relator